É isso aí amigo, hoje aqui distante de tudo falando de música de milionário José Rico Quem tem seu amor distante né, que gosto que pode ter Quanto mais o tempo passa Linda canção, canção esta clássica é de milionário José Rico Pois é, seu Zé, você conhece milionário José Rico? Olha lá, seu Zé conhece Quem não conhece milionário José Rico né gente A dupla, os gargantas de ouro do Brasil que nos faz pensar, refletir sobre a música Sobre a distância, sobre a amizade, sobre o amor, o carinho e a vida E é isso, a música sertaneja, ela vem para o sertão independente de onde você esteja Tanto aqui na Bahia como em Amazonas Ela carrega a mensagem do sertanejo, a mensagem de amor, paz e esperança Isso é a música sertaneja, a dupla milionária José Rico representa muito bem, representou Os saudosos tempos da música sertaneja E José Rico foi a voz que levou e leva ainda o clássico Porque também há uma ligação muito forte entre José Rico, que é pernambucano Embora criado no Paraná, Mato Grosso, todos esses lugares Traz um pouco da nordestinidade para o sertanejo Do seu sotaque em meio às suas canções E você é fã de Milionário José Rico? Comenta aqui comigo O que acha desses gritos aí? Dessa voz, das lembranças? Se isso fala em sua vida Conta aqui pra gente Um abraço a todos Já falei pra você